A paraxá dessa semana é Parshat Vayeshev, a porção de Vayeshev que já trata sobre a quarta geração do povo de Israel. Ela já nos fala sobre os filhos de Yaakov que dariam origem às doze tribos. E a Torá nos relata dos conflitos que haviam na casa de Yaakov, como em toda boa família isso também pode acontecer, os ciúmes que havia entre os irmãos, e isso acaba acarretando a venda de Yosef. Yosef sai de uma situação privilegiada. Ele não era o filho primogênito de Yaakov, havia muitos irmãos na frente dele ou acima dele, mas ele era o filho que Yaakov teve com sua querida esposa Rahel, o primeiro filho que teve com ela. Yaakov não conseguia esconder a sua predileção por Yosef. Isso causou uma inveja, ciúmes entre os irmãos, e os irmãos acabam vendendo Yosef como escravo. Yosef acaba indo parar no Egito e lá ele trabalha como um servo. E se isso não bastasse, ele sofre um assédio imoral por parte da sua patroa e ele acaba sendo vítima de falsas acusações até que ele é lançado num calabouço. Ele fica preso durante muitos e muitos anos. Então imaginem só que situação Yosef se encontra. Diz que ele era o filho privilegiado na casa do seu pai, o filho predileto do pai, etc. Morando com o pai na terra santa, etc. De repente, Yosef é desvinculado de tudo isso. Então ele é vendido como escravo, ele sai da casa do seu pai, ele é afastado de toda a família, boicotado pelos irmãos, acaba indo parar num país distante e lá ele serve como um escravo. e ele é vítima de tudo o que acontece e acaba sendo injustamente preso. Mas apesar de tudo isso, Torá nos conta e nos relata como Yosef mantinha a sua integridade, mesmo longe da casa do seu pai, mesmo longe da sua família, mesmo num lugar imoral e depravado como era o Egito naquela época. Shem, Shamaim, Shagur, Befib, se conta que Yosef tinha o nome de Deus na sua boca o tempo todo. Não só na sua boca, mas na sua mente e no seu coração. A sua boca expressava o que ele tinha dentro de si o tempo todo. Se Deus quiser, queira a Deus, graças a Deus. Ele era uma pessoa que vivia atrelada, vivia conectada com Deus em todo instante, em qualquer lugar, em qualquer situação que se encontrava. E, de fato, com essa disposição espiritual, com essa postura moral elevada de Yosef, não só com sua sabedoria, mas principalmente com essa conexão que ele tinha com Deus, ele acaba predominando, prevalecendo, ele acaba se destacando no Egito em todo lugar que ele se encontrava. Ele acaba não só chamando atenção e se destacando, mas ele acaba iluminando o ambiente. Todo mundo percebe essa aura divina que ele possui. E, no final das contas, é conhecido que ele acaba se tornando vice-rei do Egito, o homem forte, o homem do poder, abaixo do faraó, o homem que, de fato, iria administrar os rumos do Egito, nas épocas difíceis, tanto na fase de bonança, como depois na época de crise, de fome, etc. Em outras palavras, nós vemos a luz de Yosef, que é uma luz perene. E não é à toa que o povo de Israel é chamado também pelo nome de Yosef, em relação às tribos, o povo de Israel, às vezes, é chamado pelo nome de uma tribo ou de outra, eudá, ajudá, daí vem o termo judeu, mas, em especial, o povo de Israel também é chamado pelo nome de Yosef. Por quê? Porque essa característica de Yosef é algo que ele nos herdou, é algo que tem que estar presente na atuação de cada um de nós, essa possibilidade de saber iluminar o ambiente, o ambiente que nos cerca, saber manter a chama acesa, independente do ambiente hostil, a espiritualidade, a moralidade que a pessoa se encontra, assim como Yosef, mesmo naquela escuridão espiritual do Egito, ele preservou a sua chama, a chama da sua alma acesa, ele preservou a luz, a luz do judaísmo, dos seus valores morais dentro de si, sempre brilhando, sempre iluminando, iluminando não só para si, mas iluminando também todos ao seu redor, iluminando o meio ambiente. Então, essa é a lição que a Torá nos ensina a respeito de Yosef, o quanto nós devemos zelar pela nossa chama, para que ela sempre, nossa chama espiritual judaica, para que ela sempre brilhe, ilumine, não só na nossa vida particular, mas para todo o meio ambiente. Isso está relacionado também com a festividade de Hanukkah, que nós comemoramos nesses dias, que a mensagem de Hanukkah é a mesma, quando nós acendemos as velas, que essas velas de Hanukkah representam a própria luz da Torá e das mitzvot, a luz do judaísmo, também um judaísmo que emergiu no meio da escuridão, da escuridão, da pressão helenista assimilatória, etc., como um grupo reduzido de Eudim resistiu a toda essa pressão e manteve a chama judaica acesa. E essa chama sempre brilha, mesmo nos momentos mais obscuros da nossa história, mesmo em momentos de treva, de escuridão da humanidade, mesmo em momentos de perseguição, de opressão, a chama judaica sempre brilha. E assim também deve ser na nossa vida pessoal. Nós devemos fazer brilhar, iluminar, incandescer a chama da nossa alma, iluminando não só a nossa vida particular, mas também todos aqueles que estão ao nosso redor.